Excelente coreografia, meu velho. Mas eu nunca fui a parte alguma por bem em minha vida. Tadá! Vamos, o próximo! Ô, Timão! Você já alcançou o píncaro do seu potencial? Hum! Sabe de uma coisa, cara peluda? Acho que estou começando a gostar de você. Ah, sim. Está gostando de mim, hein? Vou mostrar-lhe o gosto. Estou com seu gosto bem aqui. Puxa, Timão. É legal mesmo mostrar o melhor de mim e me forçar ao píncaro do meu potencial. E... Timão, tudo bem? Ele já foi. Já foi o quê? O inseto. O inseto já foi. Ah, sim. Já foi. Beleza. Foi terrível, Pumba. Terrível mesmo. Foi um pesadelo. Ah, Timão. Você foi derrotado... por um inseto? Inseto? Não era só um inseto, Pumba. Era um inseto monstro. É como aquela baleia gigante, Moby Dick. Só que tinha pernas, pernas. E ele olha pra você. Entendo. Ah, Timão. Eu ficaria muito feliz em hora, se precisar de... ajuda. Ajuda? Eu? É você. Eu? Não tem mais ninguém aqui. Eu! Precisar de ajuda nunca. O dia que Timão precisar de ajuda pra pegar um inseto, será o dia em que o inferno vai esfriar. Eu te peço pra ir embora. Está me aborrecendo. Então, tá bom, Timão. Agora, vamos ver. Olá, cara peluda. Ainda está aí? Puxa vida. Me diga, em que é que você se transformou agora? Numa bota gigante? Eu? Sou o seu pior pesadelo. O que será isso? Diga bom dia, cara peluda. Bom dia, cara peluda. Eu? Aneio. Isto.